Abertura Abertura Desculpa. A seguir, o Gonçalo vai contar e mostrar-nos uma coisa nova que, sinceramente, eu já ouvi falar muitas vezes, mas faço a mínima ideia do que é. E o Gonçalo vai dar-nos uma introdução ao mundo de Kubernetes, do Kubernetes, não sei o que você diz, passando pela explicação de como criar um operador de Kubernetes para instanciar e gerir sites WordPress e terminando com a partilha da experiência no desenvolvimento do operador atualmente utilizado do EZWP. Obrigada, Gonçalo. Obrigado. Boa tarde a todos. A apresentação é sobre Kubernetes. Não sei quem estava aqui na apresentação anterior, mas vai ser um bocado difícil melhorar ou ser melhor que a apresentação anterior. Eu posso fazer alguns efeitos sonoros com a minha boca, mas não vai ser tão interessante. A apresentação é sobre WordPress em Kubernetes. Já lá vamos. Só aqui uma pequena apresentação sobre mim. O meu nome é Gonçalo Lourenço, sou o Tech Lead na Nameship no departamento de Cloud. Temos vários serviços a correr. É tudo em Kubernetes. O nosso cluster, o back-end, é tudo instanciado em Kubernetes. Com vários clusters. Temos o nosso data center. Portanto, temos o cluster on-prem e usamos também o data center da cloud da Amazon, também, quando necessário. Assim, temos também o EZWP, que é aquilo que nos traz cá, também para mostrar aquilo que está por trás da lógica de negócio. Portanto, o EZWP é um instanciador de WordPress. O cliente vai lá e consegue instanciar um site WordPress em poucos segundos. Bom, e eu hoje trago-vos o que é que está por trás do EZWP, portanto, que é Kubernetes. Quem é que daqui já trabalhou, ou conhece, ou já ouvi falar em Kubernetes? Assim, mão no ar. Ótimo. Bom, Kubernetes tem um outro conceito associado, que é Docker Containers. Para quem está habituado, a administração de sistemas é uma espécie de máquina virtual, e quem sabe Kubernetes e Docker Containers vai-me bater quando eu saio daqui, mas é uma espécie, ou faço o comparativo com máquinas virtuais. Normalmente, compara-se que aqui é um container e uma máquina virtual, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, praticamente, o Kubernetes o que faz é, existe um cluster, vários servidores, nós instalamos um Kubernetes, e o Kubernetes passa a gerir as imagens Docker no meu cluster. Portanto, eu posso ter, por exemplo, um site que tem um WordPress, por exemplo, que existe em imagem Docker, e eu digo ao Kubernetes, olha, instancia aqui um pod, que é o elemento mais básico do Kubernetes, instancia aqui um pod no meu cluster Kubernetes, e eu tenho a certeza que ele vai correr num servidor qualquer, a mim não me interessa, mas ele há de correr por lá. Bom, então, começando pelo básico dos Kubernetes, aquilo que são os recursos mais básicos e o recurso mais utilizado é o pod, que é, o pod tem lá dentro um ou mais containers, aqui é onde corre o serviço WordPress, o que for, portanto, posso pôr aqui o que me aprecer, depois temos um serviço, que é um tipo de recurso que me permite, que conhece os pods e permite rotear os pedidos HTTP, é outro tipo de protocolo para o meu pod, um ingresso, o ingresso o que faz é roteia consoante regras, por exemplo, eu quero o meu blog.gonçalo.com a ir para um determinado serviço, mas eu quero o meu admin.gonçalo.com a ir para um outro serviço diferente. E é este ingresso onde eu coloco todas estas regras de redirecionamento. Depois temos um PVC, que é aquilo que me permite persistir os dados, guardar os dados, criar um volume dentro do... criar um volume, portanto, se eu associo depois um PVC a um pod e os meus fecheiros, por exemplo, ficam guardados aqui dentro deste volume, se eu, por algum motivo, matar este pod e iniciar um novo associado a este PVC, os meus fecheiros mantêm-se lá dentro, para que não desapareçam. Depois temos um secret e um config map, que são fecheiros de configuração, que, pronto, serve para... eu também, se quiser persistir fecheiros de configuração e partilhar os mesmos fecheiros de configuração com vários pods, eu posso fazer. E o secret serve para guardar informação mais confidencial, tokens, passwords, o que for. Não vamos entrar por aí em termos de segurança, isso, porque era toda uma outra... uma outra conferência. Bom, dentro de um pod temos um ou mais containers, dockers. tipicamente temos um container dentro de um pod e é isso que é aconselhável, é isso que normalmente se faz. Mas, pode haver o caso em que queremos ter dois containers, e este é um exemplo puramente académico, mas, pode haver o caso em que temos dois containers a correr dentro de um pod, neste caso, temos o Nginx, a expor o porto 80, e o pod em si está a expor o porto 80, e depois temos um outro serviço, um outro container a correr cá dentro, a expor o porto 9000, e o Nginx sabe, todos os pedidos que chegam aqui pelo porto 80, sabe roteá-los para um serviço que é o porto 9000. Bom, então, resumindo, tipicamente, um site, ou um serviço, ou uma tecnologia qualquer que nós queiramos instanciar dentro de Kubernetes e que queiramos expor ao mundo, tipicamente, inicializamos um pod, dizemos ao Kubernetes, olha, tome este pod, este pod tem estas configurações, tem estes segredos, tem este PVC, porque eu quero persistir os dados, eu podia não querer persistir, portanto, pode haver o caso em que é puramente front-end e não tem qualquer, por exemplo, a minha landing page pode não ter dados persistentes, eu posso não querer ter persistidade, portanto, aí só precisaria de um pod, provavelmente o ConfigMap e o Secret, mas pode haver o caso, e é o exemplo que nós vamos ver, em que o pod é o site WordPress do cliente, e aí sim, obviamente temos interesse em persistidades. E depois temos o Service e o Ingress, que é aquilo que nos faz chegar a informação que o pedido, ou seja, é aquilo que faz com que o pedido saiba chegar ao pod, correto. Bom, uma das vantagens de Kubernetes é nós podermos também ter vários pods, a mesma informação, portanto, o mesmo serviço, replicado por vários servidores, ou no mesmo servidor mas ter vários pods a correr, e isso eu posso definir no Kubernetes. Quando eu digo assim, olha, e é no próximo slide, é o chamado deployment, há outro tipo de workloads, que é assim que se chama, mas o tipo deployment, que é um recurso, eu defino quantos pods é que eu quero a correr neste tipo de serviço. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu quero que este cliente esteja a correr o meu serviço WordPress, o seu serviço WordPress, o site WordPress, mas em três instâncias diferentes. Outro exemplo que podia ser, se eu tivesse um serviço de streaming, de futebol, por exemplo, eu sei que às oito e meia vai dar o Sporting Benfica, portanto, eu sei que vai haver um pico de pessoas a querer ver e a querer aceder aos meus servidores, aos meus serviços. E eu posso, com isso, dizer ao meu Kubernetes, eu digo assim, olha, eu tenho um deployment com uma réplica de três serviços, então, três pods a correr ao mesmo tempo. E agora, eu posso pô-los a correr em servidores diferentes ou no mesmo servidor, cada pod tem os seus recursos alocados. E eu posso dizer, olha, às oito e meia, eu quero dez pods a correr. Portanto, eu consigo fazer um escalamento, consigo escalar para cima, escalar para baixo consoante a necessidade. Outra coisa, todo o Kubernetes é tudo definido por linguagem, por YAML, por YAML files. É tudo descrito, existe uma metodologia que nós fazemos na Nameship que é a GitOps, nós pomos o nosso, e o Canec explicou há bocado também com GitHub Actions, e nós fazemos exatamente o mesmo. Portanto, nós pomos o nosso código, pomos a infraestrutura toda definida em YAML files, e depois, com GitHub Actions, compilamos as imagens do Docker, e depois, os clusters estão sempre à escuta de novas versões dentro do GitHub, e vão buscar, sempre que há alguma atualização, vão buscar a nova configuração, e aplicam essa configuração no cluster Kubernetes. Bom, fazendo aqui a transposição para o mundo do WordPress, aquilo que nós fazemos, e o exemplo que eu vou dar agora não é exatamente o que nós fazemos, o que nós fazemos eu vou explicar depois no passo a seguir, mas isto seria um exemplo em que, se nós tivéssemos um backend, e o nosso backend tivesse de instanciar manualmente os recursos dentro do WordPress, então seria mais ou menos isto que acontecia. Eu, o nosso cliente vai ao site, escreve, olha, eu quero um, escreve, clica, quero um site WordPress, clica, o nosso backend o que é que faz? Ok, vai ao Kubernetes e diz assim, olha, instancia-me aí um pod com a imagem em WordPress. Na verdade não é um pod, é um deployment e eu posso dizer quantas réplicas é que quero, mas, para simplificar a coisa, vamos dizer que é um pod. O backend também diz, crie-me este secret, que tem um segredo qualquer lá, pode ser um password da base de dados, pode ser o que for. Instancia-me também um PVC, um Persistent Volume Claim, que é aqui que vamos guardar os dados, os fecheiros do cliente, os fecheiros, as fotografias, o que for. Os fecheiros de configuração, tudo o que o cliente fizer vai ficar guardado. depois, se houver algum update da versão do WordPress ou o que for, ou se por acaso um servidor onde o pod está a correr for abaixo, o que o Kubernetes faz é ele detecta que o pod, que o servidor foi abaixo e instancia os pods todos que estavam a correr naquele servidor e instancia-os pelos outros servidores todos automaticamente. E, por isso, como instancia um pod num outro servidor, os fecheiros que estão guardados no PVC ainda não são perdidos e o pod que está a ser instanciado num outro servidor vai buscar os fecheiros a este PVC. Um serviço e um ingresso, isso já vimos porquê? Porque queremos que o cluster conheça como chegar aos pods. Mas é preciso mais. Portanto, o back-end provavelmente iria também instanciar um pod com um MySQL lá dentro, uma imagem Docker MySQL. O que é que iria fazer mais? Um PVC para persistir os dados do MySQL, obviamente, e depois um serviço para expor para que o meu pod do WordPress ou o pod do cliente, o site WordPress, consiga chegar muito facilmente ao cluster MySQL para quê? Para instanciar a base de dados, instanciar o user, as tabelas todas, etc. Mas não fica por aí porque nós temos mais funcionalidades e se o utilizador quiser, por exemplo, criar um backup, o que é que o back-end me fazia? Criava-me um pod com uma imagem específica que nós criámos para que sabe falar com o pod WordPress, sabe falar com o MySQL, que o PVC e clona faz backup de todo o sistema, do cliente, para fazer restore também, caso o cliente queira fazer. Tem a lista de backups e faz restore. Então o back-end iria criar um pod especificamente para criar o restore. e também, por exemplo, um scan de vulnerabilidades que nós temos também. Mas isto é só para ter a imagem de toda a complexidade. Não é só isto porque há muitos mais recursos que o back-end teria de criar só para instanciar um site WordPress. Muito mais recursos. Há um tipo de recurso que é o Network Policies, que é tipo Firewall. Portanto, cria mais regras quem é que pode aceder ao quê. Mas há outros recursos também que é muito mais... Portanto, isto é só uma pequena imagem só para exemplificar aquilo que um back-end teria de fazer. E para resolver toda essa complexidade chegam os operadores Kubernetes. E nós criámos um WordPress Operator, portanto, um operador WordPress para Kubernetes. Mas praticamente um operador de Kubernetes simplifica-nos toda esta configuração, a necessidade de instanciar e controlar todos esses recursos porque o operador já faz isso por nós. um operador tem um controlador e é neste controlador que nós vamos colocar toda a lógica que nós queremos para observar o estado em que a nossa arquitetura... o estado da nossa arquitetura. E se acontecer alguma coisa, o controlador percebe que há uma diferença daquilo que existe e daquilo que devia existir e faz o self-healing para... Portanto, ele tenta resolver logo o assunto. E eu vou dar aqui um exemplo só para ser claro. portanto, este controlador de um operador pode haver vários controladores um operador tem vários controladores mas eu programo aqui o controlador para olhar para todos os recursos e estes são os recursos que eu quero que o controlador olhe. Para o caso do WordPress era o exemplo que estava a seguir eu quero que o controlador olhe para um pod para estes pods em específico para este serviço para este ingresso e por exemplo. Mas, se por acaso eu manualmente entrar no meu cluster Kubernetes e deliberadamente apagar por exemplo um serviço o controlador vai perceber espera aí alguém apagou isto não devia ter sido apagado porque o estado não é o que devia ser então vai instanciar o serviço porque alguém o apagou. O mesmo exemplo que eu dei há bocado se o servidor for abaixo o controlador percebe olha, espera aí estes pods não existem deviam existir e eu vou instanciá-los em outro sítio. Pronto. Custom Resources Custom Resources são recursos customizáveis portanto são recursos que o Kubernetes tem recursos nativos que são aqueles que eu exemplifiquei há bocado os pods os services os ingressos os pvcs montes deles mas eu posso criar os meus próprios recursos o Kubernetes por si só não sabe o que é que são mas eu posso definir um recurso eu posso dizer assim eu quero um recurso chamado WordPress e digo ao meu Kubernetes digo assim olha criei-me um recurso chamado WordPress ele está bem está criado mas não faz nada não acontece nada mas o recurso existe depois qual é que é o truque eu tenho portanto esta seria a minha definição daquilo que é um recurso Kubernetes digo-lhe onde é que está a base de dados digo-lhe quais são os plugins digo-lhe quais são qual é que é o tema e é aqui e é isto que acontece quando um utilizador vai ao EasyWP pede um site WordPress configura portanto o EasyWP pede-lhe quais são os plugins que tu queres qual é o template que tu queres e depois na parte do backend isto é traduzido num fecheiro YAML e este fecheiro YAML é passado para o Kubernetes e o Kubernetes cria um recurso chamado WordPress o truque está em quando eu crio este recurso em programar o controlador para ficar a observar recursos WordPress e toda a programação está aqui neste controlador eu digo sempre que encontrares um recurso WordPress então cria-me e instancia-me todos estes recursos nativos do WordPress do Kubernetes pod, services, ingressos whatever e e observa e se acontecer alguma coisa faz com que o estado seja aquele que eu quero que seja portanto é isso que fica tudo definido aqui portanto na verdade é isto que acontece o cliente cria um site cria um WordPress o backend cria um recurso WordPress o WordPress controller observa esse recurso e cria e observa os recursos nativos que são criados dentro do Kubernetes nomeadamente um pod com imagem WordPress um PVC um serviço e um ingresso depois também faz mais coisas cria também um recurso customizado chamado MySQLDB que é uma base de dados que depois há não está aqui mas depois nós também temos um operador MySQL que este operador o que é que faz? observa recursos customizados neste caso MySQLDB que é uma base de dados ele diz assim ok há um recurso chamado database portanto eu sei eu conheço este recurso sou eu que o controlo portanto eu sei o que é que tenho de fazer tenho de criar uma base de dados no meu cluster de MySQL e criamos também há um outro recurso chamado user posso criar outro tipo de coisas e criamos também um outro recurso customizável chamado kubeexecutor e este kubeexecutor é um também controlado por outro operador é capaz de executar comandos no pod do WordPress estes comandos são para inicializar por exemplo o site WordPress quando o utilizador vai ao ISWP e pede um site o site vem já configurado portanto o utilizador não tem de passar pelos steps de configuração vem já tudo configurado e é no início portanto o controlador não só instancia isto tudo mas instancia por uma ordem que faz sentido instanciar portanto ele diz assim olha dá-me um kubernetes dá-me um pod dá-me um pvc dá-me um service dá-me um ingress agora eu tenho de esperar o controlador sabe sabe o estado deste pod e espera que ele fique ativo e a partir do momento em que fica ativo vai-me instanciar este recurso que o kubi executor que o que faz é esse que está comandos neste pod instanciar-me com o WP-Klee portanto o cliente de WordPress para instanciar o WordPress o site WordPress dentro daquilo que são que é o nosso operador de WordPress temos vários controladores temos o controlador que eu vos falei agora portanto o controlador WordPress instancia sites WordPress temos um controlador de vulnerability scanner faz cria vários pods cria serviços cria pvcs WordPress Backup cria pvcs e cria mais uns grandes recursos sobre o site do cliente o WordPress Backup o que faz é cria um link para o cliente poder fazer dar um load dos seus próprios backups WordPress restore e mais há mais outros controladores mas estes são aqueles que são os básicos para esta apresentação mas depois quiserem podemos falar sobre outras coisas temos também outros operadores portanto temos outros operadores que desenvolvemos há um operador que é por exemplo para instanciar certificados SSL portanto temos o HTTPS o operador trata dessa parte toda o operador de MySQL temos operadores há uns que são open source e já vou dar o link mas estou quase a terminar mas se quiserem qualquer um de vocês quiserem começar a desenvolver operadores de Kubernetes é muito fácil portanto tem aqui o operator SDK que é open source e permite-vos muito facilmente começar um projeto um operador de Kubernetes porque já tem tudo aqui tem instancia logo o projeto tem logo os fechers todos que vocês precisam e não têm grande dificuldade em começar depois à medida que vocês sabem exatamente o que é que querem fazer vão ganhar de experiência aconselho-vos a não usar isto porque isto mete-vos muito lixo no projeto muita coisa que vocês acabam por não precisar mas aconselho-vos depois a interagir diretamente com as bibliotecas nativas o QBuilder que o próprio operator SDK usa mas pronto para começar este é mesmo o meu open source e este é o último slide antes do último final open source nós consumimos muito open source mas achamos que é uma transação portanto nós também temos de contribuir para o mundo open source e por isso este é o nosso repositório caso queiram ver o que é que a gente anda a fazer contribuímos muito para Kubernetes operadores ainda semana passada lançámos um outro projeto com serviços da NVIDIA mas temos lá muitos operadores há um que se chama Mayfly tem lá o autor se quiserem tem outro que é o Watchtower tem muitos tem muitos projetos nós vamos pondo obviamente dentro daquilo que são que o negócio nos permite pôr mas sempre que possível todas as ferramentas que nós usamos tentamos torná-las open source e pronto esta é a equipa DevOps nós estamos todos remotos portanto é tudo remotamente Itália Sérvia Turquia mais pela Europa também muitos nos Estados Unidos mas tentamos que seja tudo nesta timezone para ser mais fácil trabalharmos mas tentamos sempre possível encontrarmos isto foi na Turquia tivemos na CubeCon em Amsterdão agora no mês passado eu hoje vou para Bolónia também portanto vamos encontrar-nos também lá e pronto é isto se tiverem questões força se me quiserem encontrar no Twitter e fazerem questões é GF Lourenco não sou muito ativo mas estou lá se quiserem fazer alguma pergunta e é isto se tiverem alguma questão força obrigado então alguém tem alguma pergunta? sim 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 normalmente tipicamente uma base de dados em Kubernetes o que acontece é que há pods que é para expor portanto estão a correr o serviço por exemplo em MySQL pode ser vários pods em que tens eu aqui especificamente em pormenor não sei mas tipicamente pode ser Master e Slave ou pode ser vários pods a correr ao mesmo tempo mas os binários a base de dados em si está a ser guardada num Persistent Volume claim portanto num PVC que depois está associado a um Persistent Volume que estará associado a um Storage Class e por aí fora era outro mundo mas há de ter um PVC que tem lá os fichores todos guardados relativamente a criar backups tens várias soluções e aqui depende da tecnologia que tu estás a usar porque imagina se usares Cef há um tipo de estratégia se usares outro tipo de é o chamado CSI se usares outro tipo de tecnologia tens outro tipo de estratégia mas o truque aqui é pegar no PVC ou crias um snapshot do PVC ou clonas o PVC e garantes que mesmo que os pods morram mesmo que mates os pods o PVC está lá e garantidamente tu consegues quando recrias novamente o pod os fichores estão lá os binários estão todos lá e consegues recriar novamente o teu cluster de base de dados depois tens soluções como falaste no Valero tens soluções que fazem esses backups automaticamente do cluster ou da base de dados e isso depois aí depende da tecnologia o Kubernetes em si só não te dá soluções de backup não tens nada nada tens é depois projetos e há muitos projetos de backup que te dão essa solução de backup mas o Valero é das mais utilizadas e é o melhor que podes usar sim tipicamente um PVC está sempre associado a uma tecnologia que é o chamado CSI que eu não sei agora o que é que significa mas no CEP o CEP depois a parte de baixo de como funciona under the hood como funciona é que há de ter também ele próprio um cluster onde guarda a informação distribuída por vários servidores portanto poderá ser assim ou não mas aí também já não te consigo dar muitas muitas informações obrigada mais uma pergunta sim vamos temos uma base aliás há a base pública de CVS exatamente e fazemos a comparação dos plugins que estão instalados dos templates e vemos se existe naquela versão de plugin e template se existe alguma vulnerabilidade conhecida portanto esta é a primeira versão do nosso plugin do nosso sistema de vulnerabilidades que ainda não está lançado ainda estamos a fazer algumas coisas e a partir daí portanto queremos desenvolver mais mas para já essa é a forma mais básica do nosso sistema de vulnerabilidades Scanner não aliás vai ser concorrente ao da WPSCAN obrigada já não temos tempo para as perguntas obrigada Gonçalo obrigada